Eu tinha um canal de tênis Você? Eu sou do tênis Caralho, Lucas Queiroz Antes da fama Onde estava? Antes de ser sub-celebridade Onde estava a BZK? Eu sempre trabalhei Envolvido com esporte Depois que eu parei de jogar bola Eu comecei a trabalhar com material esportivo Depois eu fui Você foi? Eu fui Eu sei, eu vi, você estava lá Representante comercial Sempre com material esportivo E aí eu tinha uma loja Eu montei uma empresa que vendia material só para tênis Eu jogo tênis há, sei lá, 20 anos já Era vários Eu jogo tênis de verdade Se quiser tem um canal BZK Tênis Tem um canal no YouTube BZK Tênis Eu pego o Caio Lô e o Coisa Eu peguei uma raquete de criança e ganhei do Caio Lô Que joga tênis Tomou um pau Ele e o capitão O Capita lá O Caio Capita Dois contra um na quadra de tênis E eu com uma raquetinha da minha filha De seis anos Nossa Beijo, filha Obrigado por emprestar raquete É, arregaceias Humilhei O Caio Lô nunca mais jogou tênis depois desse dia Ele falou Eu sou muito ruim E aí eu tinha uma loja Que vendia material Tanto era uma loja física Quanto online Era grande Tinha uns 100 metros quadrados Uma loja grande Para tênis Assim, Curitiba É, uma loja foda Dá para empilhar muito tênis E aí eu fazia os vídeos explicando os tipos da raquete de tênis Porque tem muito modelo e muito tipo para cada jeito que o cara joga Então tem tipos de jogadores E cada tipo de jogador usa uma raquete específica diferente É, cada um tem o seu estilo, né? Então você explicava, é Não é igual futebol Tipo, a minha chuteira vai dar para eu jogar Se eu for ponta, se eu for meio campo, vai funcionar A raquete é um pouco diferente E aí eu tinha um Aí eu fiz um canal no YouTube Que era do nome da loja Chamava Mundo do Tenista E lá eu explicava a raquete de tênis Acho que o vídeo tem uns 100 mil views desse vídeo Porra, foi bem E aí vinha vários clientes Cadê o cara do vídeo aí? Vim comprar uma raquete Porra, ganhava, vendia bem Business